Oh sério agora joga lá direto por favor A avatarinha lá vai jogar mal Oh podes ver a life? Oh podes ver o zombie? Vai lá deixa like e veja os comandes Puto tu és o puto falha balas mano Oh zezoco Só vês de um olho Oh mano é o meio deus Eu só disparo para os que estão com construções Para os que estão sozinhos sem disparo Mano não rush para de ser burro Baza baza por trás Vai por trás Mano vai por trás por trás Oh zombie Eu não gosto de ser de violar pessoas Puto cá mola Oh zombie Podes ver a life a show Eu vou ver É no youtube O kappa underscore close Mas vai ser só close aqui uns tempos Este é o puto snipadas É o kappa close O c é grande e dois os Puto não é muito fácil Mano constrói constrói Oh meu deus Oh my god E tu não construis tempo O teu canal não é aparece É só aparece o Puto não aparece o que? Claro que aparece a live stream Aparece A live stream aparece ou não aparece o canal? Joga as 4x3 Joga as 4x3 Não claro que não Sempre joguei a 4x3 Pessoal eu estou aqui agora para ai Ganha place Estás a ver a live ou não? Já me ofereceram 3 cenas da loja Uma de 1200 Uma de 500 Uma dança Eu jogo uma merda Não é preciso dizer não Não estou vivo Matei Eu sei que jogo muito bem Isto pôs uma trepa à toa Jogo I love you so much Deixa eu saber como é que está a live Fogo mas não estou consegui ver Porquê? Ah puto O aspecto para retornar ou Um close Pera ai estou só ver aqui na live Mas usa-se não tens nada para retornar Mas usa shortpad Não te vas lá para lá que a tua vida deve estar muito boa Eu não sei fazer shortpad É metes uma rampa em cima Tipo lá metes uma parede atrás e uma rampa em cima da parede Assim? Ah não estou a ver mas já Ah Boas galáctico mano O zombie não me está a dizer Boas Pera ai Boas galáctico Boas galáctico Eu já vou a live Até se estou meio de uma partida eu não consigo ir a live Ah tá-se bem tá-se bem Boas galáctico Eu estou no instagram Pera Eu consigo ir a live Haha Porquê? Oh carma é porque eu vou para os norticos Se calhar eu não sei Ainda não tenho a confirmação Oh zombie não estás a ver live Eu já não confio em ti Já não confio em ti Este meu puto joga muito É da PS4 pessoal para eu terem noção Oh fica ai fica ai Estás bem ai Estás bem ai Não construas mais Nem deixo pique Oh zombie podes ver a live ou não puto Eu tenho que pedir outra pessoa Oh meu deus Já foi Já foi Ok É que eu estou ao meio da partida Oh pessoal querem que eu Eu ia dizer Eu não posso fazer os comandes Porque aqui não tenho net no tele Oh meu deus Eu vou eu vou Eu já vou Mas já a pergunta porque é que eu saio de jogar Ah mano é que eu já não estava a jogar muito com a Jucap E tenho uma time que na minha opinião é bem competitiva E que dizem que eu tenho probabilidades de entrar Que é os norticos Eu já dei 4 Eu já dei 4 Boas ai a todos Sei que estava ai o Galactic, o Karma e o Ki E o Ki É para ver o que tem nos comandes Beijem todos os like Eu não sabia que eu jogava os 4x3 Isto é bem esquisito né Ou a coisa Não Para mim não que eu nunca tirei este Eu sempre cheguei 4x3 Nunca joguei 16x4 não Quando entrei no jogo foi a primeira cena que eu pus Ah mano se tu joga mesmo com as bordas de lado Eu não Mas para a live aparece Mano Eu já te disse Tu és o putt snipeders É o mesmo gajo É o mesmo gajo Putt Tu és o putt snipeders Oh tira mais o som da live Oh close Oh zombie police Eu vou agora ver a live Pessoal escondem-me a skin Olha meu inventário Olha ai as tentação Eu vou ver Espera ai Olha as compradas Quer ver as compradas Espera ai ainda não Estas são as compradas Quem está com este vídeo? Estas são as compradas Olha ai Oh 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 zó Vê a live Já não viu uma capação Vê a live Ok Já estou Já estou a ver Eu entendo no interior a toa Isto também tinha already Como eu Isto agora é assim Mas tu entras bem a toa É o K.Close. Tu não tens quase dealing na live? Claro que não. Isso é daqueles bichões. Como merda. Tens para aí 2 segundos, não é isso? Não é isso. Olha lá, o teu canal não encontra nem a live. Calma, é o meu nome que está aqui. Como é que chama o seu live? Mano, é o nome de alguma coisa. Mano, é isso que está aí. Mas a live é... Arenas, trios, depois um traço e... Não joga nada, isso é agora aqui. Arenas, trios? Arenas, trios com? Já vai gerar. É apesar de que tu jogavas por aí a 500. E joga, mano, mas é que eu não estou a streamar e isto é aqui. Espera aí, isso já muda. Quer gerar? Espera aí, já vai começar a aumentar. Olha, já está ali. Estás a ver isso aumentar agora? Não, porque... Oh, 170, 180, 200. Está aqui, arenas, trios, cheios do jogo. E é porque eu estou a coisa e tenho o Discord ligado e tenho o teu cuidado. Desculpa lá dizer, mas fica horrível estar ali os coisitos. O que? As bordas. Hoje eu não sei tirar isso, como é o Discord brasileiro. Vocês usam 16x9, para vocês aparece um Blackboard. Que nem para onde? Cozina, não é? Não é fé de marcado. Porque tu não jogas quadras por 3? Claro que jogo, mano. Isto é boas bordas, é só para vocês. E para mim tu não é crenteiro, como é óbvio. Para de ser burro. Está a aparecer aqui na live do... Olha, quem é que subscreveu? Apareceu aí o zombizinho? Quem é que foi o rei? Ok, obrigada. Foi eu. Tu tens isso? Ah, também tenho de subscrever. Ah... Wtf... Há bocado do menino apareceu. É que eu também subscrevi. Já devias ter subscrevido. Zombizinho. Ai, zom... Ai, zombie. Ah, olha esta piada. Oh, zombie. Pera aí. Pessoal... Ah, não tenho um lápis já debaixo do teclado, ok. Estava a ver, mano. Gostaste a piada, zombie. És um zombie. Sim, eu percebi. Agora posso dar WK nos gás, não? Não, porquê? Ah, eu não... Apareceu aqui... Estes aí matado, qualquer... Tu apareces, mas tu apareces a dançar. Não que não, já... Já foste foder este cabrão 180 na puta da baixa. Deixa eu estar aí a falar assim. Temos que ser family friendly, né? Não, não tens, mas... Caralho, não quero isso aqui. Evitar, evitar. Oh, meu Deus. Eu acabei de dizer não. Oh, meu f******. Próximo elevado WK. Foda-se. Oh, meu Deus. Pronto. Tchau, velho. Eu já estou morto. Pronto. Onde é que vocês estão? Vamos juntar alguém. Vamos juntar alguém. Vamos juntar alguém. Vou pegar aqui no Big Shield primeiro, chavão. Skin de futebol preta. Filha da p***, mano. Eu quando te encontrá, mano. É violto, mano. Não tenho match. Não tenho match. Não tenho match. Está tipo a dois vida. Olha. Não tenho nada, caga. Estava tentando tomar o Big ainda, mano. Este bote, mano. Merda. Eu estou todo lagado. Não sei porque também. Oh, podes matar um gajo, faz favor. Mano, os gajo estão aí. Oh, zumbi. Não é zumbi. Vai aos gajos. Pronto. E o zumbi não calhou lá. Onde é onde? Mano, não está o meu card. Faz favor. Pronto. Oh, meu deus. Vou loud. Já venho. Vou só ver a live. Oh, meu deus. Alguém comentou mais alguma coisa? Deu um knock, zumbi. Um bom knock numa estátua. É tão alê. Apenha o meu card primeiro. E o outro vai dar revive. É só isso. Isto é tudo meu. Isto é tudo meu. Isto é tudo meu. Pode entrar nessa box. Deu, foi lá em cima. Vai fazer coisa. Dá-lhe logo um tiro. Apenha o meu card. Só isso. Please. Apenha o meu card. Dano no... Ai, ai, a put. Ai, a put. Ai, a put. Que leis. Está a finir-se nisso. Oh, mas isto não constrói. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Era o último, oh, zumbi. Mano. Ai, o guardo estava full tudo. Ai, já está a correr. Eu estou divisão a 9 com 2 mil bônus. Não, ora deus. Vai agora para jogar a sério. Bora lá. Dá-lhe um mod, Klaus. Dou mod a quem doa mais de 10 paus. Só tenho 3 mods. Ninguém vai doar. Já tenho 3 mods por estar calado. Mentiroso. Mentiroso o quê? Acho que quando chegar é errado. Rodrigo Goldboy. Ah, o que é isso? Não sei o teu nome. Rodrigo Goldboy. Mas tu deves estar a pensar o quê? Que eu tenho 3 anos, mano. Suporte da Stream. Httdstreamlabs.com. Rodrigo Goldboy. Há lá. E tu traz as tuas skins ou close? Mostrei as tuas skins. Eu tenho 110 skins. Compradas são só estas. F***. Não são muitas. Ah, também. Isto aqui é só as compradas. Não é tipo... Escolha-me para eu ir. Queres as minhas piquex? Só com esta. Nem as coisas a dizer. Que as coisas a dizer. Piquex. Diz-me a piquex. Diz-me a piquex. Boas, boas. Boas. Diz-me a piquex. Diz-me a piquex. Diz-me a piquex. Mandou-me a mim. Oh, burro. Olha as minhas cenas. Olha isto. Olha aqui. Isto aqui ia oferecer uma esta e esta. E eu vou pôr este. Porque eu posso. E o White também me ofereceu uma... Olha o que é que o White me ofereceu, mano. O White também me ofereceu uma. Eu levo sempre esta na sniper. O White está sempre na minha sniper, mano. E dá-se as compradas. Eu sou um bot. Não tenho quase nessas compradas. Olha para isto. Ah. Ah pus isto. O que é que é que eu te mostro mais? Gliders. Tenho um glider que comprei sem querer. Ei, mas isto é... Eu close isto. Mete-te nojo. Olha aqui. Olha o que é que eu pus. O que é que aconteceu ontem? Eu estava aqui no Instagram. Um gajo mandou-me boas. Boas, pessoal. E depois eu mandei boas de volta. E o gajo depois eu pôr alguma mensagem anterior dele e mandou-me um ponto de exclamação. Interrogação. Interrogação. Interrogação ainda. Olha lá. Isso é estúpido. Isso é estúpido. Não é nada. Tu é que és um estúpido. Oh, Sam. E essa skin é boa skin PS4, mano. Mas ela é PS4. Aham. Diz isso ao Clix. Diz isso ao Clix, mano. Diz ao Clix se ela é PS4, mano. Ah, puto. Vê-me aí os comments. Algum de vocês, mano. Posso ter mod, mano. Mano, pai. Mas eu fui eu que pedi mod. E o outro gajo também disse isso. Quem é que pedi mod? Se for o Galáctico, eu não sei se dou. Mas acho que vou dar. Galáctico. É, já sei quem é. É tu sempre a ver as tuas lives. Que anda mentiroso. É o Miklos. Eu conheci-te há pouco tempo. Tá lá. Tá lá o que, mano? O Galáctico já que não sabe este tempo que tu é. Não. É o Galáctico. Eu gosto de ter remove. Mano, é tipo que eu tô a remove toda a gente. Ah, como é que tu tens esses pontos? Mano, é porque eu desci pontos já tô, tipo, de propósito. E fiz lives. Sou amigo do Botfólio. E vou ser os amigos que eu tenho que dizer. Ah, mano. Então eu encalco o do Jon. Sou amigo do Jon Boss, do Zard, do Kidster, do SantiPlace, do Ben de Pé, do CL, do Hedra, do Botfélix, do Vírus, do HNT, do Skull. Do Hedra? Onde é que tá a Hedra? Ah, do Hedra, Júnior, lol. Ah, mano. E o outro eu já tive, só que eu matei ele azio. Ah, tô a brincar. Eu matei, mas ele não azio. É bem que nunca tive o Zard. É, mano. Eu tô em live. Eu, mano. Estou assim a ver as lives do Jon Boss, mano. Eu tô cá com o Alcoz o tempo todo. Vocês são todos na New York. WQ! Quem é que vê as lives do Jon Boss? Tô brincar. Eu. Mas Jon Boss tem uma golfretta, portanto. É porque ir vir a do meu puto pé. Não, bora para aqui. Querem vir para fotos? Pé de pé, Bot. É porque eu via. É porque eu via. Pessoal. Ah, pessoal. Mandem isso. Faz favor. Convidem pessoas para lá. Pé de onde? Com uma cena que houve. Vá, concentra. Vá, concentra. Isso, mano. Mano. Já não vos vou dar remove. Mas é se continuarem a jogar direito. Não é? Para estarem aí a jogar a brincar, mano. Ah, desassouro. Temos aqui duas, três. Eu não vou brincar, mas eu estou a fazer pontos, caralho. Pronto, olha. Já vem o gajo para casa. Vai chegar primeiro. Tipo, se é uma ofensa, né? Eu sou dos Açores. Eu sou dos Açores. É dos Açores. Eu vou dar o nosso copo no gajo. Eu sou B-A. Eu sou dos Açores. Os Açores comem as palavras todas, cabrana. Eu sou dos Açores. Eu sou dos Açores. Matei-o. É sei que eu vou ter gente também que os alienígenas comem. Olha, peraí. Calem-se. Podem jogar direito ou é preciso de verdade ou de kick, mano? Porra, mano. Chubek, eu sou torto. Puto, meu Deus. Gascos. Mano, já dá. Onde é que tu morresto ainda por cima? Oh my God. Vou ter contigo, ó. Eu não tenho loot, mano. Tenho uma snipada, mano. Tenho uma snipada, mano. Finish pelo Youtube, brau. Olha, vou te levar uma tactical. Esperaí, eu vou tirar aqui os sinais do meu teclado, mano. A sinais não é causando. Ok, tá ali, gajo. Ok, mas eu não consigo, mano. Eu tenho uma tática para ti. Ah, zombie, então porque é que não ficas tu com a tua tática? Isso é, pump. Toma os minis, oh, dragote. Ok, estão ali em cima, estão ali em cima. É melhor ajudar o full, mandar a vida do clube. Onde, 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 onde? Tem gajo em baixo e em cima, oh my God. É, é esse. Ah! Cheito-lhe. Mano, estão todos aqui. Vem cá, oh. Onde é que estás a fazer o zombie? Estão todos aí? Hum. Estão ali dois gajos com o zombie. Tis aí gajos? Espera, avisa, mano. Pronto, ah, mega. Não, o misto que... O misto que falou por mim, véi. Eu gosto de dois headshots. Não, eu gosto de dois headshots, véi. Dei-me dois tiros e manda logo dois headshots. Não, não, não. Olha que ele vai morrer. Querem que eu conte? Deixa estes dois times estarem a fight, ok? Depois delas estarem a fight, quantos é que eram ali? Só para ter certeza? Três. Então pronto, vou estar contra outro time. Já, só tenho vinte balas, pronto. Oh, meu Deus. Isto é a lei do nosso combo, não sei, sabes? Já, quase valeu. Ai, o cara... É da minha prima, ela gosta de pisar... Mano, lê os commands. Aí, vou passar, ok pessoal? Olha ai. Ok, até ficar aqui a jogar. Por que é que queres basar? Explica só. Por que é que é isso é o time? Por que é isso é um bot? Não és nada, mano. Apenas vê os commands. Aí já não és bot. Aqui vê os commands do put close, não é bot. Até ela está pequena, disse o Francisco. Oh puto, oh Francisco, vai... não estou a brincar mano, oh puto, tem que ser mano. Não tem culpa, mano, de jogar 4x3. Está pequena não, está 4x3, oh Santos, oh Francisco. Pronto, olha, vou ter que dar uma snipada, pronto, sei a lei das snipadas, pronto, 1, 2, 3. 1, 2, 3 falhaste. Pronto, mas não, não, era a brincar, como é óbvio, mas é para dar a sério. Pera lá, então. Primeiro, fecha essa porta que está a me incomodar. Segundo, metes-te aqui em cima. Mano, para a nossa copa, olha, 1, 2, 3. Foda, man, eu estou a rival de sniper, caga, eu não jogo mais sniper, olha. Pronto, eu sou um bom, se eu acertar este tiro, sou gay. Pronto, é que eu estou a falhar tudo, eu vou dizer, se eu acertar sou gay, eu acerto. Ai, eu juro que se eu acertar, olha, olha que ele vai morrer, olha. Olha um botinho, olha o outro, ai, 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 ai. Pronto. Esse é o tal dos tiros. Tu és o tal puto de tiros, tu és o puto de tiros. Ah, pronto, autonúbia, não tenho balas. Pronto, mano, isto é o puto de tiros. Isto é o puto de ganho a solo ao trio, já juro. Puto, já me vou por andar a 7p. E tu não, e tu não. Eu estou com ela, eu tenho essa picareta e tu não. Pronto, já tiveram aqui bots? Eu juro, mas os bots, como eles são bots, eles não abrem as caixas de munição, mano. E como não abrem as caixas de munição? Eu vou apanhar balas de sniper e vou voltar a fontes e vou dar uma abada em todos, mano. Pronto. Pronto. É que eu gasto-me a seguir ainda, ó puto. Espera lá. Se eu apanho balas, sai por aqui. Ó puto e não apanho. Ó puto, 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 puto. Olha, isto é o puto coisa, né? Isto é o puto, isto é o puto. Olha, eu sou uma rival com esta arma. Ó puto. Não vou criar 8, vou gerar aqui vossos. Zombie, queres em Discord? Zombie, queres em Discord? É para a partida de Zombie. É para me tares a ler os comments. Anda lá Discord, eu preciso. Se ajuda um amigo, mano. Ok, queres que eu chame o PSGO? O PSGO? Não, não quero esse PSGO para nada. Oh, anda para o Jkpa, para o chat. Não me sigo. Olha, entra mais aí no chat de geral, ouviste? Entra no chat de geral, vó. Você pode usar? Não, vocês podem continuar a jogar, eu vou solos. Ok, ok. Vocês não querem jogar direito? Boas, pessoal. Puto, agora vou ter que dar o real tryhard, pessoal. O real tryhard, mano. Esta sniper do White não está a dar certo. Tem que ser a de Sniper. Não tem que dar o Sniper. Sniper da Mestre. Tem que ser a de Sniper. Olha o Norte do Céu, vá. Ah, não. O que você é daí? Estás aí? Ah, este palhaço e por parte da boca este gajo, filha da puta. Olha aí, family friendly. Espera aí. Oh, zombi. Podes mais a ler os meus comandos? Está alguém a comentar alguma coisa? Pronto, mano. E tu não lês? Estou a ler agora, calmo. Espera aí. Alguém do chat quer ir jogar, mano. Só para te saber. Só bem para te saber. Olha o R12. O Shellas está em custom. Espera aí, pessoal. Bora caçamos dos Shellas, meus putos. Caçamos dos... Olha, estou aguardando servidor, mano. Isto é normal em algum sítio, mano. Ah, puto. Eu aguardo vocês por nova, puto. Bem mal, não é? É ver como é que eu te louse. Como é que é aí, cara? E não sei já vai custo. É que é fino, cara. Tipo, tudo sempre. Se tivesse chegado. Se tivesse chegado, se tivesse chegado. Se tivesse chegado, se tivesse chegado. Se tivesse que ir ido bem. Mas, cara, é mesmo bom dizer. Este gajo, este tipo de espécie de... Olha aí o que eu te louse. Olha aí o que eu te louse. Como é aí? Isto está bem como é que eu te louse? Bora, Xenas. Bora. Let's go. Zé Maria Nicolau. Vai custo, sim. Já. Brozo, eu vou ser... Oh, estás na vela, os comandos ou não? É true. True. Ninguém mandou nada. Pronto, eu estou... Eu não sei que eu não consigo já sou de John Buston timeline. Olha, eu já entro aqui na coisa. Eu só vou ligar o Foxy, peraí. Cor. Oh, eu achei tudo estranho. Olha a webcam que me deu tudo isso. Oh, mano. Xelas113 é o código, pessoal. Bora lá todos. Ah sabem, só aqui. John Buston, com o John Buston na shop. John Buston, letras grandes, letras pequenas. Sempre John Buston. Estamos só com 89 apoiadores. Já tivemos 117. Que esta bodega sai da parede. Deixe-me ver aqui também aí. Posso estar a ver minha live enquanto for jogo. É verdade. Enquanto o jogo posso estar a ver a live. É para treinar, para cater. Contamos solos. É mais easy. Não sei lá, maldinha. Temos de chegar aí aos 100 likes. Aí no vídeo de custom zoom. Para a gente fazer aí aos 100 likes. Bora lá. Dá lá o puto de stream snipe. Estou brincar. Ninguém dá a stream snipe. Aqui nós somos todos. Nós somos todos espanilos. Ninguém dá a stream snipe. Quem ainda não viu. Ai. Que ainda não me teve acesso a este. Mas para já não vem ninguém. Oi. Para já não vem mais ninguém né. E colhou. Nascia. Pessoal. Não vais. Vamos. Vai comprar uma coisa para minha squadra. Fale. Isso. Ok. Eu vou te parar e siga ai. Estchela, joão. Estchela. Bem, não deve vir mais ninguém para já. Não. Hã? Bem? Não? Acho que não. Para os tristes minutos depois a gente. Não é. Por segundo, eu estou com uma. Mais fácil. O mano que mexeu na granada. Isto parece que está a sol. Isto está abogado. Não sei o que diz. Isto não está a sol. Eu estou a ser o nosso ator. Não estou a ser o nosso ator. Ah, eu não estou a ser o nosso ator. O ultimo é que isto não se partiu. Fiquei todo bocado. Eu supostamente ia parar. Mas isto não partiu. Eu não sei até que vão cair. Nem estou nem aí. Mas eu vou para a fonte. Eu não sei até que vão cair. Nem estou nem aí. Pessoal, quem foi antes tem um gajo. Está custom. É normal. Conforme o pessoal vai metendo like. O pessoal vai recebendo notificação. Eu não sei. Olha lá, maldinha. Quem me deixou mega like, me deixou mega like. Figa. Está desatualizado. Está desatualizado. Só que você não está na espera. Quem é este gajo? Quem é este gajo? Quem é este gajo? Parece que só tenho estret. Olá meu amigo. Olá meu amigo. Onde é o teu gajo? Olá meu amigo. Não é mais só que eles irão encontrar assim. Boa. Não dá goi. Não dá goi. Não dá gois. 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 Se calhar. Por que? Um Gotham, Marco. Ah, eles viram assim a usar, que é para o player. Se tu vai aqui jogar, vai-nos matar. Que quer ir coxar mano? Em... Em... Vá nas e tendo estou não sei quanto pelo xame. Gotham City, acho que é. E isso é... Eu juro, eu disse isto, mas não sei isto. Para mim, garç... E aí 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 Qual é o código da sala E aí E aí E aí e aí para terminar ai os vídeos e os aves ver faz ai ponto de exclamação custom 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 e se a gente chegar ai ao chão e 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